6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7 e você vai ver na edição de hoje Polícia trabalha para saber quem tinha o interesse na morte de uma mulher de 57 anos encontrada morta às margens da BR-116 em Governador Valadares A vítima aparece para você aí no seu televisor Um homem foi levado para a delegacia de polícia civil e ele tem muito a esclarecer Tem novidade nesse caso aqui no MG Record A manifestação pacífica na cidade, servidores estaduais da segurança pública cobram do governo de Minas reajuste salarial e o cumprimento de acordos A situação das arboviroses em Patinga saiu o último lira, quase 2% de infestação No Vale do Mucuri, o Ministério Público itinerante, hoje foi a vez de Itambacuri E amanhã, onde a caravana vai passar? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta E no Facebook da TV Leste e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record MG Record